E hoje no Decorar, apresento revestimentos especiais que vão fazer diferença no seu projeto na sua casa. Vou começar pelos painéis, que são painéis de MDF, revestido com material PET, que já vem com os desenhos pré-determinados que você pode usar tanto em revestimento de parede, como em marcenaria, como portas de entrada, portas menores para marcenaria, enfim, usando a criatividade você vai fazer sucesso em cada detalhe. Na mesma pegada dos painéis temos os biombos, tem muitas cores, muitos desenhos vazados incríveis e você pode estar usando e abusando na sala, no quarto, na varanda, onde quiser, porque ele tem essa questão de te dar uma divisória, mas ao mesmo tempo te dá esse transpasso de luz, transpasso de imagens. Além desses painéis com revestimento PET, também tem o material de madeira de demolição, que já vem com os desenhos determinados, mas você pode criar o seu. Ou até mesmo imprimir logomarcas, textos, nomes. Use a criatividade. Outro revestimento que eu estou amando especificar são os micro-seixos, que são revestimentos super fáceis de aplicação, tanto em piso quanto parede, externo, interno. Ele é atérmico, antiderrapante e tem uma variação de cor linda, super natural. Os tamanhos também variam desde pequenininhos até um pouquinho maiores e criam uma atmosfera muito bacana no ambiente, tanto interno quanto externo. E para fechar, uma dica de ouro. Esse revestimento chama-se carpaccio de pedra. Na verdade, é uma lâmina fininha de uma pedra natural e que é aplicada em cima de diversas superfícies. Parede, na própria marcenaria, como quiser. E ele tem grandes formatos e tem um novo formato que é 30x60, que dá para fazer uma paginação diferenciada, fazer uma amarração. E aí fica super interessante, porque a menor dimensão dele, ele dá essa variação da pedra natural. Tem uma mais escura, uma mais clara e fica super interessante esse ar de sombra e luz. Indico, uso muito, é sucesso, podem usar. E no próximo programa, te espero no My Design e no Decorar com muitas dicas. Decorar com Georgia Mendonça. Oferecimento Casal Design. O conforto mora aqui.